No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês uma maquiagem que tá bombando nas redes sociais. Viralizou no TikTok, tá no Instagram, tá no YouTube. Tô falando da maquiagem café com leite. E nada mais é do que o nosso marrom básico, clássico, que a gente adora, independente da estação, do ano e do momento. Que é a chamada maquiagem Latte Makeup. É uma maquiagem feita à base de tons amarronzados e acobreados. Uma pegada meio natural, leve. O olho pode ser quente, esfumado, uma pele mais leve, uma boca neutra. É um tipo de maquiagem que eu adoro. Justamente por isso, porque é versátil e combina com qualquer ocasião. Eu vou começar já a preparação. Deixa eu amarrar o cabelo aqui, que ele tá meio molhadinho, acabei de tomar banho. E eu vou compartilhar com vocês a minha versão. É uma maquiagem café com leite, traduzindo, maquiagem na pegada de marrom. Tem várias intensidades e muitas seguindo pro caminho do marrom mais intenso. Ou marrom mais leve, mais clarinho. Eu vou tentar fazer uma mescla aqui e a gente vai ver o que vai rolar. Tô aplicando aqui o hidratante. Esse aqui é novidade que eu compartilhei com vocês da Mineral 89, versão agora em creme, com uns ativos a mais. Pelo que eu observei, essa pegada de preparação de pele é meio no bronzer. Pele com glow, com bastante contorno. Vi muitas aplicando tipo um primer glow na preparação da pele. Ou se parei esse daqui, que é basicamente o glow da Eudora. É o iluminador Gold Fix em tons dourados. E ele pode ser usado da forma que você achar melhor. Seja misturado na base, como iluminador. Eu vou utilizar no rosto todo. Esse aqui é mais utilizado como iluminador, inclusive. Mas como eu vi muitas meninas utilizarem primer com essa pegada de glow douradinho pra dar um efeito bronzer. Eu vou usar ele no rosto todo. E que dá certo pra dar esse efeito de pele. Era o produto mais próximo que eu tinha por aqui com essa pegada mais bronzer, meio glow. Olha como ele ficou com esse glow na pele. E eu separei três opções de bases que atendem essa preparação. Onde a maioria usa base mais glow e mais hidratante pra dar esse efeito de brilho. Tem da Candice Berenice, que é a Natural Glow. Essa base tem uma cobertura média natural com uma pegada hidratante. Tenho aqui a Hydra Glow de Nina Secret. Cobertura média pra alta. Também com acabamento bem glow. E tem essa aqui que inclusive tá sendo muito falada atualmente. Versão Hyaluronic de Make Me FPS 70. Essa base é bem hidratante. Ela não tem proposta de glow, mas ela tem proposta de muito visto por conta da hidratação. Vou aplicar uma em cada lado do rosto. Mas a intenção é mostrar pra vocês opções de produto. Pra quem gosta também dessa pegada de preparação de pele. Mostrando variações. Ó, Hidra Glow primeiro. Gente, a cobertura dessa base é muito bonita. O acabamento dela também é lindo. Agora no inverno, acho que combina muito. Principalmente por conta dessa pegada glow dessa base. E o glow não ficou tão pá. Mesmo com o glow do iluminador por baixo, né? Cobertura muito ok. Vamos na FPS 70? Meio que Bill Boticário. Opa! Só pra dar uma atualizada pra vocês. Uma base que fica linda na pele. Agora também pro inverno. Já que ela tem esse acabamento bem hidratante. Acho que dá um acabamento muito bonito. Além da sua cobertura média que uniformiza com FPS alto. É uma base que vocês têm pedido bastante pra falar sobre. Dá uma atualizada. Essa cor aqui, eu acho que é a 20. Apagou, gente. Ela tá um pouquinho clara no tom da minha pele, né? Mas tá igualado ao pescoço, ó. Eu fico entre 20 e 25. São duas opções de cores que ficam ok pro tom da minha pele. Olha o acabamento e a cobertura. Dá uma ótima uniformizada. Aqui na testa, eu vou aplicar só um pouquinho da Hydra Glow. Pra não ficar com ciúme. Olha, ela já tem um tom um pouco mais neutro. E das duas, ela é um pouco mais natural. Acho que não vai dar pra vocês verem muito quanto é o resultado, né? Mas se vocês quiserem, eu volto pra dar uma atualizada usando essas duas opções. Deixa aqui nos comentários que eu retorno, sem dúvida. Fazia muito tempo que eu não usava a FPS 70 de Make B. E tô relembrando agora o quão linda ela fica na pele. Com essa pegada de uniformização e hidratação. Obviamente que a gente tem um glowzinho ali embaixo, né? Mas enfim, continuando. Nessa preparação, eu vou utilizar o corretivo de Francine. E tem uma cobertura muito bonita. Não tem uma cobertura pesada. E a maioria dos tutoriais que vi, que sim, dei uma pesquisada pra ver qual era a situação em si da preparação. Muitas estavam usando o corretivo nessa pegada de lifting. Subindo com o corretivo. Aqui, ó. Principalmente no cantinho. E aqui no canto interno. Nada de corretivo aqui no centro. Pra não ficar muito acumulado ou marcar linhas. E assim eu vou fazer. Aqui, inclusive, ó. Corretivo todo subindo. Eu gosto de aplicar o corretivo depois da base. Eu vi que a maioria, principalmente dos tutorais gringos, eles vinham com a aplicação depois do contorno, se eu não me engano. Aí é aquela questão que eu penso. A preparação vai de acordo com a sua familiarização. A forma que você se sente mais confortável. Tem pessoas que preferem fazer o olho todo primeiro pra depois fazer a pele. Ou ao contrário. Eu sou a pessoa que só consigo ver um sentido ou beleza no meu olho. Quanto a preparação do olho. Quando minha pele toda tá preparada. Cara, se eu tento fazer o olho primeiro e depois a pele. Gente, parece que meu olho tá ficando ruim. Que o negócio não tá ficando bom. É o caos. Mas enfim. A questão é você ter a ideia central do tipo e estilo da maquiagem. E adaptar da forma que você acha mais tranquilo pra você. E um dos produtos principais utilizados nessa preparação que eu vi, né. É a utilização do contorno em bastão. Contorno em creme. Uma das opções que eu mais gosto é o caramel. Da Mariana Saad. E assim, eu vou fazer do meu jeitinho. Mas eu vi muitos tutorais, ó. Onde acrescentava com força, sabe. Fazia aquele desenho do maxilar, no nariz. Ó, bem pouquinho. Pra não dar efeito contrário. Aqui na testa. Esse tom tem um fundo levemente acinzentado. Um marrom mais frio. Mediano, né. Mas que esfuma super bem. Eu gosto de ir acrescentando aos poucos. Pra não marcar tanto. O ideal seria um tom de contorno mais quente. Mas eu foquei numa preparação de pele com produtos nacionais. Com produtos que a gente tem mais fácil acesso. O mais quente que eu teria aqui é o da Rare Beauty. Da Selena Gomez. E aí eu falei, não. Vou me manter nesse bronze assim mais frio. E a gente vai trazendo a nossa versão café com leite. Dessa maquiagem. Gente, olha como ele esfuma fácil. Esse contorno da Mariana Saad é ótimo. Porque a gente consegue acrescentar. Pesar na mão. Sem se arrepender. Apliquei até mais um pouquinho. Vocês viram, né. Com a esponjinha. Olha o contorno. Fica muito natural. Lindo. É frio. Mas dá pra manter dentro da proposta, né. Lindo. Perfeito. Agora eu vou aplicar um iluminador cremoso. Esse aqui é o Marmalade de BMW. Bruna Malheiros. Pegar com calma. Porque é um cremoso que vem bastante produto. Então no doce da minha mão. Vou dar umas batidinhas. E aplicar bem aqui. Em cima do contorno. Pra intensificar e manter essa característica glow. Molhadinho. Da preparação da pele. Lembrando que tem várias preparações de pele. Nessa pegada, tá. Só que eu tô seguindo essa. Que foi a que eu achei mais interessante. Pra trazer essa característica de bronzer. De glow. De efeito molhadinho. Olha isso. Esse iluminador é lindo. Eu adoro. Já apliquei aqui no cantinho. No topo do nariz também. Ah, eu tinha separado pra usar. Acabei esquecendo. Mas uma outra opção de produto hidratante primer. Com essa pegada glow. É o Honey. Da Bruna Tavares. É o BT Glow Shum. Eu esqueci de aplicar. Se vocês quiserem uma outra preparação. Me conte aqui. Que eu venho com uma outra proposta. Talvez até mais basiquinha. Usando esse como primer. Pra esse efeito glow. Ainda com BM Beauty. Fozinho solto. Light up. Com um puffzinho. Pra dar uma selada aqui no corretivo. E por mais que essa preparação seja baseada no glow. No bronzer. Elas usam muito pó pra selar. E dar um blurry, né. Um blur na maquiagem. Concentrando só aqui nessa área dos olhos. Dá uma varredinha. Pronto. Dá um jeitinho aqui na minha sobrancelha. Du da Visela. Cor 02. E gente, dificilmente eu faço essa preparação. Trabalhada nesse glow, né. Como prime. E adianto pra vocês que eu tô adorando. Tá uma característica de preparação natural com glow. Nessa preparação não usa-se blush. A maioria usa um bronzer ou um contorno. Eu sou a pessoa que adora um blushzinho. Cês sabem, né. Também adoro contorno, bronzer. E é aí que eu separei duas opções de produtos pra gente utilizar. Tem a paletinha de contorno da Oceane. Três opções de cores. Uma delas tem um brilhinho. Cês podem ver que tem um fundo acinzentado. Não tem um fundo muito caramelo. Como mais ou menos eu vejo as propostas de preparação dessa maquiagem. Mas a gente usa fazendo do nosso gosto. Do nosso jeito. Ou o que a gente tem em mãos. Então é aplicado por cima. Tô tirando o excesso aqui que tá... Bem... Que ele é bem pigmentado. A função do pó por cima do contorno em creme e tal faz com que não só intensifique a tonalidade, o bronzer, o contorno, como também segura por mais tempo os produtos em creme. É verão na gringa, a pele fica mais oleosa ou com brilho, com suor e tal. E de certa forma segura mais a maquiagem. Olha, ficou lindo. E o glowzinho? Outra opção da Vult é o bronzer iluminador. O glow dele é mais sutil. Mas ele é um tom de marrom um pouco mais quente. Vou pegar bem de leve, porque ele é tom único e é muito intenso. E eu adoro, porque ele esfuma super fácil. Dá pra controlar a quantidade e dá pra usar seja como blush, como contorno. Tem vezes que eu uso sozinho e ele me atende super bem, inclusive na área dos olhos. Vou dar selada aqui. E ó, é bem bronzeado. Pra simular aquele queimadinho de sol no nariz. É bem isso. E esse aqui eu acho que é perfeitinho pra essa proposta, inclusive pra área dos olhos. Se eu utilizasse sozinho, eu acho que a gente conseguiria esse tom. Mas eu separei paletinhas aqui, pra mostrar pra vocês também opções que eu vejo dentro das tonalidades que vi na proposta da maquiagem. São opções também nacionais. Essa meio que pede uma brumazinha. Pra quê? Pra dar uma refrescância hidratada. Além de ajudar a fixar a maquiagem. Eu tenho aqui a bruma da Nina Secret, uma ótima opção. Que vem nessas características. Ainda bem que eu tô com o cabelo molhado. Gostosinha. Bruma é bom de usar no calor, né? No verão. Dá aquela refrescada. Esperar secar aqui um pouquinho. Gente, eu tô olhando no espelho. Adorando essa pele. Acho que eu vou usar mais vezes. E vamos agora pra uma parte importante, que é a área dos olhos. Olho caramelo, marrom, marrom basiquinho, marrom intenso. Vi uma mescla de opções nessa preparação. É basicamente isso a área dos olhos. Nosso marrom clássico básico que a gente já conhece há tempos. Mas enfim. Trouxe aqui Ginger Glow de Mari Maria Coringaça. Ela tem essas tonalidades de marrom, que vi muita gente comentar sobre. E tem o glowzinho pra acrescentar no centro. A área pra usar tranquilamente as três opções de sombras. Fazendo uma transição e aplicando o glow ao centro. Special Day de Mariana Saad. Também tem essas opções. A gente encontra. Marrom é classicão, né? A gente encontra em qualquer palheta. E aqui tem essas versões. O iluminador dobradinho. Uma ótima opção também. Opaca, fácil de esfumar. Mariana Saad adora o marrom. A gente bem sabe, né? Coringaça. A Face Herol, que é a palheta de face dela, também dá pra usar tranquilamente na área dos olhos. E eu vi aqui essas opções de marrom. Essas três opções certamente dá pra usar tranquilamente, ó. Tem um canelado aqui, um marrom mais frio. Nessa preparação eu vou usar essas duas palhetinhas aqui. Deixa eu dar uma sentada aqui no corretivo. Que deu uma acumulada. Eu vou começar com um lápis marrom para a sobrancelha. Porque eu não tenho um lápis marrom específico pra área dos olhos no momento. Esse aqui é da Vizela e ele tem um fundo um pouquinho acinzentado. Então eu vou delinear aqui. Gente, a raiz dos cílios. Igual um delineado. Ele é muito acinzentado, né? Fiz uma basezinha básica. E eu vou pegar agora esse marrom, que é o Sienna, da palhetinha Face Herol. Ele é um marrom que me remete a essa pegada mais bronze. Não tão bronze, né? Mas é uma pegada canelada. Vamos ver se vai dar certo. É muito pigmentada. Tirar bastante excesso. Eu vou esfumar aqui na pálpebra móvel. Só esse aqui já é o suficiente, né? Esse marronzinho aqui esfumando bem. O lápis marrom na base, eu só quis criar uma transição pra ficar bem rente, marronzinho aqui. Sem falhas. Mas você tendo um lápis marrom cremoso, pigmentado, dá pra usar só ele esfumando. Tô vendo que eu tô seguindo por um caminho quase que dramático. Das opções que vi. Mas a palhetinha é muito pigmentada e ela acaba nos possibilitando esse ritmo. Faz muito tempo que eu não uso essa palhetinha. Como vocês sabem, quando ela surgiu, foi mais pra indicação profissional, né? Porque tem várias opções de tons para o rosto, para contorno. Mas ela é incrível porque ela tem tons marrons bem tensos, macios e que esfuma muito fácil. E uma tonalidade que eu vou usar agora, e que eu tô vendo que tem praticamente nas duas opções de palhetinhos. Muda pouca coisa. Que é esse marrom mais frio aqui. Parece demais, né? Tanto na opção da Mariana Sard como da Mari Maria. Vou pegar da Mari Maria pra não ficar com ciúme. E vou esfumar a bordinha, trazendo mais essa tonalidade de marrom pra nossa preparação. E trazer mais marrom. Minha pálpebra, vocês estão vendo, que é a mais gordinha. Ela engole aqui, ó. E esse é um passo muito bacana que faz estender a sombra. E aí tira essa impressão, né? De que, tipo, a gente não aplicou nada. A gente acaba vendo a sombra de alguma forma uma mesclada a outra. A ideia é que seja o escuro primeiro, ali na pálpebra móvel. E depois o claro. Vou pegar até um pincelzinho maior. Ó, que eu acho que esse tá muito pequeno. Troquei o pincelzinho de esfumar. Que eu tenho esse ossinho aqui, que acaba atrapalhando também a situação. E nessa preparação eu vi muito lápis preto. Ou lápis marrom intenso. Mas eu vou me manter no marronzinho lápis pra sombrancelha da Vizela. Vou aplicar aqui rente a raiz dos cílios. Não vou aplicar muito na linha d'água. E pras características que tem. Que o meu olho é um castanho escuro. Bem escuro. Quase preto. Se eu usasse um lápis preto, eu acho que ele puxaria pra um olho muito preto. Tudo bem que esse aqui já é um marrom escuro. A gente quer um café com leite, um marronzinho predominando nessa meia. Então a gente se mantém no lápis e esfumar com esse marronzinho aqui. Vou misturar esse marrom mais intenso com esse aqui mais frio, acinzentado. Rente ao lápizinho. Que vai segurar a cor. E vai criar esse sombreado. Que fica muito bacana. Alonga a maquiagem, traz mais cor para a área dos olhos. Aqui com o meu pincelzinho pontudo. Tipo pincel lápis. Que é ideal pra essa etapa. Esse é da Macrylan W911. Agora eu vou iluminar abaixo da sambrancelha e aplicar bem pouquinho no centro. Pra dar aquele toque. Eu vou escolher esse iluminador douradinho aqui da Face Herol. Que ele tem menos partículas prateadas, brilhosas. Ele é mais douradinho. Eu acho que vai trazer esse bronzer. Também para a área dos olhos. Com o pincel mesmo, eu vou aplicar um pouco no centro. Bem de leve. Que eu não quero que tire o destaque do marrom. Nossa, ficou lindo. E vocês viram que eu tô usando o próprio pincel marrom sujinho. Que depositando aqui, ele já tá mesclado com marrom. Vai pegar um douradinho meio cobreado. Não aguento. Vou aplicar um pouquinho no cantinho interno também. Dar uma iluminada. Esse aqui é da Macrylan também. P10. Eu vi várias opções que usa mais iluminador. Deixa mais glow dourado na área dos olhos. E agora é máscara para que te quero. Muitas camadas de máscara pra cílios que pedem essa maquiagem. Vou usar a Explosion Effect de Make B. Uma opção de máscara que eu tô amando. O resultado fica incrível. E melhor ainda é pra remover. Ela sai em pedacinhos. Sem dúvida, esse foi o ponto que mais me atraiu dessa máscara. Além do resultado. Olha isso. Uma camadinha mal passada. E esse resultado aqui. Lindo. Gente, eu tô amando essa maquiagem. E eu vou até dar uma incrementada mais aqui. Deixa eu só ver se eu não errei aqui no ponto de luz. Vou pegar o bronze de novo da Vult. E vou dar uma leve esfumada. Em topo, no côncavo. Acho que tá pedindo um pouquinho mais desse marrom. Mais canelado, marronzado. E é uma maquiagem monocromática, né? Toda trabalhada no marrom. Num tom só. Quanto mais a gente intensifica. Vou até puxar aqui pra fora. Vai só melhorando. Então, mais um marronzinho pra acrescentar aqui. Tô puxando pra fora também. E nos lábios tem contorno labial. Eu vou tirar o hidratante. Que tá aqui nos meus lábios. Meu lábio tá com um pequeno brilhinho. Mas é porque eu tava com esse Balmy da Dermast. Ultra hidratante. E não vi a opção melhor do que esse lápis labial da Ruby Kisses. Na cor nude. Ele tem um tom de marrom caramelo que eu acho que combina bem. Vamos ver aqui o que que vai dar com o batom que eu vou escolher. Então, vou contornar aqui. E eu vou testar um batom em bala. Que também é da Ruby Kisses. Esse é novo. É um batom mate. Eles enviaram algumas cores que a maioria são em tons de marrom. E eu acho que é bem nessa proposta que a gente tá de maquiagem. Olha a embalagem que linda. Agora eu tô em dúvida. Deixa eu ver a foto aqui. Eu tô com algumas inspirações de maquiagem. Vou aplicar. E ainda vai vir iluminador e gloss. Ficou um pouquinho frio, né? Mas eu acho que é bem essa tonalidade. Eu que tô querendo algo mais escuro, mas não tem necessidade não. Mas enfim, acho que tá legal. Vou pegar um pouquinho do iluminador douradinho de Face Herol. Porque leva o iluminador no topo. E um pouco de gloss. O Oceane. Um gloss em parceria com a Marília Mendonça. Vai trazer esse bronzeado nos lábios também. Ele tem pigmentos douradinhos. Que eu acho que traz... Trouxe um pouquinho de douradinho. Esse é o resultado final da nossa versão. Pra maquiagem que vira eles no TikTok, nas redes sociais. Toda trabalhada no marrom, no bronzer, no dourado. Opção de maquiagem super clássica. Versátil. Que combina com qualquer ocasião. Qualquer tom de pele. Um clássico que a gente adora. E certamente combina não só com o verão. Mas com o outono, inverno. Independente da estação. Que eu sinceramente adorei o resultado final. Dessa preparação. Dessa mescla de produtos que eu estou apaixonada. O que me encanta é que é um resultado de pele glow ao mesmo tempo natural. Muito confortável. Bonita. Uma pele uniforme. Achei que os tons de marrom na área dos olhos também se conversaram bem. Com esse ponto de luz mais douradinho. Achei até que deu uma rejuvenescida na face. Me conta aí o que vocês acharam. Deixei até o cabelo molhado. Nem sequei. Terminamos assim mesmo. Que eu fiquei bem empolgada e feliz com esse resultado. Deu muito bom. Me conta aqui se você aprovou essa versão. Essa preparação de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da opção que aqui trouxe. Com as opções de produtos. Deixe aqui nos comentários sua opinião que eu vou amar saber. Se vocês quiserem uma outra versão usando outros produtos que aqui mencionei. Comenta aqui embaixo também que eu retorno. Para mim é um prazer. Essa maquiagem aqui é um estilo que eu adoro. E tudo se conversou, né? Monocromático, marrom, bronzer dourado. Enfim. Vou ficar aqui até amanhã falando se deixar. Porque eu adorei de fato o resultado final. E é isso. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.